Oi a todos, meu nome é Cleiton, sejam bem-vindos ao Planetário da UFG. Estou muito feliz de recebê-los aqui na abertura do Mês Global da Astronomia. O Mês Global da Astronomia é realizado em todo o mundo em abril, pelos astrônomos sem fronteiras, aqui em Goiás, oficialmente pela Cane Star Team, com o apoio do Planetário da UFG. Essa é a nossa quinta edição, a gente está fazendo o Mês Global da Astronomia. Um evento muito bacana, com o Guilherme Daí, com o Lucão. Gostaria de agradecer a todos que têm trabalhado há longos meses, que a gente está organizando, divulgando, buscando patrocinadores, recursos, artistas, para estar realizando esse evento bacana que a gente realiza aqui todos os anos. Eu não vou falar muito, porque eu vou passar alguns vídeos, né? sobre os próximos eventos que a gente vai ter dentro do Mês Global da Astronomia. E, de antemão, eu gostaria de contar a todos, né? Para estar participando dos próximos eventos. Dia 8, lá no Morro do Alente, a gente vai estar com os telescópios, um evento gratuito e ataca ao público. Dia 15, aqui no Planetário, mais uma vez, com bandas autorárias, com os telescópios. Dia 21, 22, 23, lá no Vale do Edwin, que é um astrocampo das chuvas, dos meteoros milidianos. E, por fim, dia 28, aqui no Planetário, mais uma vez, a gente vai estar exibindo aquele filme Estrelas da Vim do Tempo, né? Que são sobre as astrônomas negras da NASA, que com seus cálculos ajudaram o homem a chegar na lua. Até é um evento da nossa diretoria de promoção da astronomia feminina. Infelizmente, a Jéssica não pôde vir, porque ela mora um pouco distante. Mas, em nome dela, em nome da K-Star, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Marissa, você quer dar uma paladrinha ali? Você falou muito bem. Foi? Mas, gente, então, para não delongar muito, eu vou passar os trailers. O trailer é um pouquinho longo, mas vai ser bacana para vocês verem os eventos, para vocês terem uma missão de controle. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Olá, gente, pessoal. Nós temos um projeto intergalático, que é o ano intergalático, que é o ano intergalático, que tem que trabalhar aqui com o planetário. A gente vai usar o som espacial, tem que usar os sintetizadores analógicos. E vamos começar a sessão. E vamos começar. 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 E vamos começar.